Sandro do Nova Vista, Thiago. Ô Sandro, hoje uma derrota daquelas que, acho que dói na alma do torcedor, né? Ver uma goleada, um atropelo desse aqui no Independência. É, Thiago, certamente todos nós torcedores estamos realmente muito entristecidos com o atual cenário do Clube Atlético Mineiro. É inadmissível nós vermos a omissão da parte da diretoria, a falta de efetividade do time do Atlético jogando dentro de casa e fora de casa. Nós ficamos assim, como torcedores, de pés e mãos atados, sem saber o que reivindicar, o que fazer. Porque, de fato, é uma série de coisas que necessitam de mudanças dentro do nosso clube, Thiago. Imediatamente, qual seria uma mudança que se acha um choque? Sei lá, às vezes dispensar um jogador para dar um choque no grupo, trocar treinador, trocar diretor. O que você acha que pode ser feito a curto prazo? Porque a situação, o Baião falou ainda há pouco, agora o Atlético que no início do campeonato foi líder, de brigou lá em cima, já começa ali a plertar com os donos do rebaixamento. Sim, eu te pergunto, quem que é o Cazares na fila do pão? Quem que é o Elias na fila do pão? Quem que é o Rodrigo Santana na fila do pão? Olha, não dá pra admitir mais essas pessoas fazendo parte do nosso time, Thiago. O Elias é inadmissível, é um jogador, fazer pouco caso do que a torcida reivindica dele, que é, no mínimo, dar um carrinho, ter mais raça com a camisa com a qual ele veste. O Cazares, há um bom tempo, ele já mostra que ele não tem nenhum tipo de comprometimento com o time. E o Rodrigo Santana, dentro de suas limitações, Thiago, ele já tentou de várias formas alterar esquema tático, alterar jogadores, mas o Rodrigo Santana hoje, a palavra correta é, ele não tem culhão pra poder dirigir esse time do Galo. Tá certo, deixa eu trazer o outro torcedor aqui, é o desabafo aqui da torcida do Atlético, aqui na rua Pitangui. Seu nome, seu bairro? Michael, do São Gabriel. O Michael, lá nos Estados Unidos, o Andrélio, também na escuta aqui da Itatiaia. O torcedor tá chateado, né, e até descrente. Onde é que foi que essa coisa do Atlético desgringolou, despencou dessa maneira, rapaz? Olha, eu sei, não sei te falar, mas eu sei, tenho certeza de uma coisa, tem vários que deveriam sair dessa equipe do Atlético, não deveriam nem vestir essa camisa que nós vestimos. E viemos aqui, colocamos 12 mil torcedores no Atlético nessa má fase que tá. Patrick, inadmissível, entendeu? Tem vários ex-jogadores aí, ó, que vêm aqui passar férias. Elias, pelo amor de Deus, passou, graças a Deus, sentou, mas demorou. Oito jogos pra sentar, não faz gol, o atacante que não faz gol. Pelo amor de Deus, dependemos. E esse goleiro, displicente, hoje quase entregou dois gols. Pelo amor de Deus, não aguento mais, não. Aliás, você veio com a filhinha aí. Oi, Rezendi. Perfeito, tá aí o Claudio Rezendi antecipando, então, a queda do Rodrigo Santana como técnico do Atlético. Seu nome e seu bairro. Ricardo Pedrosa, bairro de Araguá. O Ricardo, a gente olha assim, né, no caso do seu rosto, o atleticano não tá revoltado, tá desolado, né? Me parece que esse sentimento de não ver uma saída. É o mesmo sentimento da diretoria, né? Omissão, eles somem desde julho, julho, os sete câmeras não dão entrevista. Aí o torcedor vem em campo, apoia, deixa de passar o domingo com a família, vem cá pra essa vergonha, essa omissão. Queremos agora o quê? Jogador, não tem jogador no Atlético, cadê a diretoria? Ninguém dá entrevista, cadê a... Olha a Márcia sofrendo, todo mundo tá sofrendo e o Atlético passa essa vergonha. Uma tá da outra, não dá, Thiago, não dá, cara. Sinceramente, chega. Você falou aí de jogador, né, não tem muito prazo, a coisa é muito curta. Já começa a temer pelo rebaixamento, porque aquela coisa de que vai encostando, agora tá ficando perto, mas tem muito time ainda lá pra baixo. Qual que é o sentimento do atleticano hoje? Ó, infelizmente, teme que olhar, sim, pro rebaixamento. Acho que pode zoar o rival, o que for, mas o rebaixamento tá batendo a porta, sim. Contrata-se dois jogadores, 20 milhões, pra ser reserva do Hulk. Patrick, infelizmente, não dá mais. 11 anos no Atlético, obrigado por tudo. 2013 acabou, vida que segue, nove jogadores, gente. É simples, a falta de omissão é muito. Eu tô revoltado, Thiago, não dá. Tá certo. O Bruno Azevedo, até no finalzinho do jogo, em meio àquela confusão, lá no jogo do Cruzeiro, o Patrick, rapaz, ele se lesionou sozinho ali, ele foi naquele sacrifício, ele torceu no tronozelo, eu tenho a impressão. Deixa eu trazer aqui um outro torcedor e confirmar também o público hoje aqui, ó, 12.974 torcedores para uma renda de 81.872 reais, 81.872 reais para quase 13 mil torcedores aqui na Arena Independência. Seu nome e seu bairro? José Henrique, mora aqui no bairro Floresta. Esse time do Galo tá uma vergonha, o time do Galo tem que investir, tem que saber contratar. Pagar mais de 20 milhões nesse lateral esquerdo, nesse volante que trouxeram aí da Argentina, é uma vergonha. Fernandes e do Martínez, né? Fernandes e do Martínez, uma vergonha. Não dá. Pagar 20 milhões do Tchará, não dá. O Michel do Goiás aí tá muito mais em conta do que esses três jogadores que trouxeram. Michael Bolt horroroso, péssimo. O time do Galo tem que ter organização, tem que saber onde que vai. Não dá, tem que ter um norte. Pra contratar do jeito que tá, não dá. Aleatório. Contratar Elias, contratar jogador velho. Não dá mais. Léo Silva, Ricardo Oliveira, jogador velho que não rende. Fábio Santos. Ainda há pouco a informação de a saída do Rodrigo Santana, que deve ser demitido. Quem que você acha que deve ser o novo técnico do Atlético? Vai no mercado, busca o Kuka. Você vê algum outro nome que encaixaria aí no perfil do Atlético? Olha, eu acho que o Kuka é um excelente nome. Mas o Kuka é um treinador de time grande. Ele tem que ter jogador de time grande. Não adianta ter um time fraco. Não adianta o Kuka treinar uma América que não vai render. O cara tem que ter um time. Ele tem que ter uma base. E o Kuka, pra vir pro Galo, ele vai ter que ter uma estrutura. E hoje o Galo não tem uma estrutura. O Galo não tem um time pra ter uma base pra Série A. O Galo tem que ter uma base. O Galo hoje, se você for olhar, ele tá bem na colocação, não tá mal. Mas a pontuação dele nos outros anos daria de rebaixamento. É um time que estaria disputando rebaixamento. A Série A que tá com uma média muito baixa. Mas, eu acho que tem que melhorar a diretoria. A contratação. Tem que ter uma coisa, um norte. Uma coisa profissional. Uma coisa que vai contratar um cara bom. O Ione Gonçalves tava lá no Fluminense com o contrato vencido. Vence agora a final do ano. O Abel Braga, o Samuel Fernandes. Eu encerro aqui com o torcedor, com o apoio da Prefeitura de Belo Horizonte. Um abraço, Samuel. Vou olhar com as vasos também, por favor.